Olá, meus queridos seguidores! Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal do André AST. Galera, hoje eu vou estar ajudando vocês a entrar no seu Instagram novamente, para vocês que têm aquela autenticação de dois fatores, aquela segurança que você usa para entrar no seu Instagram via aplicativo, que é o mais seguro, né? Não é nem o e-mail, nem o WhatsApp, nem confirmar pelo SM. É o aplicativo que é o mais seguro. Muita gente está passando problema, está tentando colocar o código lá e não está conseguindo. Tem outras, aparece a parte do código e não sabe como colocar esse código. É isso que eu vou estar explicando nesse vídeo. Então já deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito. Bora lá para ajudar vocês. O primeiro problema que acontece, que é o mais óbvio, o mais simples aí, que as pessoas acabam errando, tem esse e os outros que eu vou estar mostrando também. Mas presta atenção nesse, que é o primeiro que eu vou estar falando. Quando a pessoa aperta aqui, entrar, colocou o seu telefone, nome de usuário e a senha, vai apertar, entrar. Automaticamente vai pedir o código. Esse código é lá do aplicativo. O código que, resumindo aqui para vocês, vai estar gerando aí dentro do seu aplicativo que você cadastrou. Então a todo momento ele vai estar gerando um código. Então ali que está o segredo. Você tem que ser rápido para pegar aquele código e colocar no seu Instagram. Deu erro? Vai rapidinho lá no aplicativo e coloca o código. O segundo erro aí, vou agilizar para vocês que o vídeo é rápido já para vocês deixarem o like e se inscrever. O segundo erro que está acontecendo, a pessoa está colocando o código certo, está colocando lá no tempo certinho e na hora que vai entrar o Instagram, o Instagram desloga. Ele não entra. Em vez de deslogar, ele não entra. A pessoa tenta de novo, coloca tudo certinho e não entra. O que você vai estar fazendo? Faça esse procedimento que eu vou estar ensinando aqui com vocês. Entra aí nas configurações do seu celular aí ou procura o Instagram que facilita. Vamos procurar o Instagram aqui. O meu fica aqui nos aplicativos e gerenciador de aplicativo. Então procura aí o gerenciador do seu celular ou o aplicativo que vai aparecer o Instagram. Vou esperar carregar aqui. Vou digitar aqui que é mais rápido. Vocês podem digitar aí. Apertar Instagram. Apareceu aqui. Vocês cliquem em cima aí. O que vocês vão fazer? Força parada se aparecer para vocês. E aqui, ó. Limpa os dois. Limpa o cachê primeiro, o cache. E depois limpa os dados aqui, ó. Limpa os dados. Pronto. Feito esse procedimento. Pronto. Agora você vai estar logando com o código que vai ser gerado lá no aplicativo que vai dar certo. Então se você não tem a opção aí de limpar o cachê nem de limpar o dado, exclui o aplicativo, baixa ele novamente que você vai estar conseguindo gerar um novo código. Você vai colocar o seu e-mail, o seu telefone, o seu arroba e a senha. Vai apertar entrar. Vai pedir o código. Você vai lá no autenticador. Pega aquele código e coloca que você vai estar conseguindo. Outro caso também que você pode fazer, os códigos reserva. Quem faz essa autenticação, sempre guarda os códigos reserva. Então você pode estar usando os códigos reserva também para entrar no seu Instagram. Galera, espero ter ajudado. Dúvida, deixe nos comentários. O Goibei tá ajudando vocês. É um caso meio completo, mas é muito fácil. Não tem segredo aí. Então, deixa o like, se inscreva se não for inscrito. E até a próxima. Fui!